O Biel já tá errado, viado. Ele tá de boneco, Biel. Porra, Biel. Tá errado aí, Biel. Mandar RMA, mandar RMA aí, família. Oxi, oxi, oxi. RMA, RMA. Corre, cara. Que RMA, o que, moleque? Ah, não, cara. Ah, não, cara. Carregou, carregou. Carregou, carregou. Vamos pegar o saco, velho. Esse taco dá pra varar, né? Taco 1. Tem um taco lá. Ah, qual é? Achei. Tá me travando aí, cara. Desceu já, cara. Descendo, descendo. Fire no hall. Ai, meu, tem um janela, velho. Não, não, não. Tá bem. Com meu mente, com meu mente. Eu não deixei um chão, Biel. Tá os 3B, ô, Young. Tá os 3B, mano. Tem quase pra praça, não. Caralho, velho. Caralho, velho. Vai ganhar só freando mesmo. Smoke, escada, marota. Acabou o jogo. Clicou, 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 clicou. Visão bem-sucedida. Aqui é a Blacklist. Vocês tão morrendo bem aí, eu vou descer, ó. Não morre, mano. Cara, tira essa bosta, Xen. Tu é ruim. A bomba foi ativada na ar. Bomba de fumaça. Toma, granada. Flash. Smoking grenade. Você não tava desde o primeiro jogo? Ó, tem janela. Dois janelas. Toma, granada. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomba de fumaça. Olha o cara. É o Jonathan, 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 Jonathan. Missão bem-sucedida. Aqui é a Blacklist. Caralho, time lixo, cara. Ah, e você se fodeu o Bahia aqui, hein? Fire in the hole. Fire in the hole. Tá na hora, viado. Mas essa granada aí, filha da puta. Bomba de fumaça. Bomba de fumaça. Tá costa um, velho. Dois, dois, dois. Dois costas, dois costas, dois costas. Ah, você tá trolando. Fire in the hole. Caralho, eu vou jogar com essa porra com duas balas, Shane. Ah, me dá uma pistola aí, velho. Me dá uma pistola aí, nem pistola tem. Ué, Young, dá a pistola aí, dá a pistola aí. Fire in the hole. Fire in the hole. Missão bem-sucedida, aqui é a Blankly 3 sub-b, 3 sub-b, vai, vai, vai Alagarrada Bomba de cuvaça 2 janelas, 3 janelas, 3 janelas Sai do taco Ui, janela, 2 taco Mais taco aí Flash Banguei Desceu, eu te falo Você deve Estou bem-sucedida, aqui é a Blankly Acho que o roxo eu toco Caralho Moleque, tomaram um tapão, coxa hein, vem ver aqui O Clive tava onde, cara? Ganela Ganela, vou plantar fechada Toma granada Toma granada Missão bem-sucedida, aqui é a Blankly Puxando taco, puxando taco de novo, puxando taco de novo aqui Matou? Tinha mais um, tinha mais um kopio Volta Band 지원 Missão bem-sucedida, aqui é a Blankly Como mais morre? Não 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 Está funcionando? Granada GANADA! Matei Sala. Boa. Dois fora... tem um fora-ataco. Faça o ataco aí. Gradium, Gradium, Gradium. Ai. Ai, dá! É o Clive, viado. Tá ganha, tá ganha. É o Clive, é o Clive. Olha lá, não sabe nem subir, viado. Sabe nem subir no míssel, pô. Quebra ele, quebra ele. É o Clive. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Base deles, base deles, um. Aí, point, point, point. Tô com um de vida, tô com um de vida. Tem um point. Vamos comer ele, eu tô de cópia. Ah, mais um, mais um, mais um, mais um. 40, 50, 50, 50 dele. Abri comigo aqui, alguém. Aí, tem um cara atrás da caixa ali. Ah, mano. Fumaça, mineral. Ah. Matou por quê? Ficou fudido. Matou, matou, matou pra mim, matou pra mim. Bomba de fumaça. Matou, cara. Flash. Bomba na. Toma, granada. Bomba de fumaça. Bomba de fumaça. Bomba na B. Falei, vamo lá, vamo lá Falei, vamo lá Falei, vamo lá Tem um ponte aqui, foi esse que deu o tiro Não, foi esse Bomba de fumaça Isso aí tava onde? Missão bem sucedida Aqui é valente Mas é um patroa esquerdo Tem dois fundos B Falei, vamo lá Tá os três fundos B Ponte Tá ponte, tá ponte Subiu, vai subir Poxa, tira foto não Poxa, se fosse DM Uma vitória nossa Pode ser Ruxando B Ruxando B Me ajuda Falei Acho que tem mais Cara Tão freando Ele tomou uma Bomba de fumaça Cara, tá fundo B Dois fundos B Dois fundos B Não É, 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 é Falei 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 Segundo andar tem mais um Acho É 1 andar não É 2 andar não? Ah eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ah eu esqueci que ele é a frente Um no B1 Granada Ah! 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 Jossu! Ah! Não, 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 não. Ponte, irmão, ponte, irmão! Uff, é isso. Dois momentos aí do seu quarto, né? Ai, fundo, cara, fundo, abriu, abriu É, manjado, manjado, manjado Tá embaixo do manjado ainda Tá debaixo Missão bem sucedida, a vitória é nossa Marota, Xen, marota, marota, marota É possível que eles iam conferir Ai, não conferiram, viado Ai, Xen Ai Tá a casa, Spavia Ixi, defendo essa porra A bomba foi desativada Ixi, defendo essa porra